E aí No grupo de vocês Permitir isso Que foi? Tu tá mexendo Ah É só no celular Apareceu até aqui Apareceu mais alguém pedindo pra entrar? Não Pronto, pois Eu vou iniciar com vocês, certo? E a medida que forem entrando Eu vou Permitindo a entrada Tu fica aí olhando Quem pediu que permite E eu tô aqui Conectada também Que aí qualquer coisa Se vocês tiverem alguma dúvida De algo que Esqueceram lá das aulas Aí vocês digitam Ou vocês ativam o microfone de vocês E falam na mesma hora, certo? Então eu tô aqui olhando Então a gente vai começar Pra quem entrou agora Lembrando A gente vai ter essa aula de revisão Certo? Das três que a gente teve Vocês estão conseguindo visualizar o O material? Beleza Beleza Vamos lá Então Quando a gente iniciou a disciplina Eu disse pra vocês Que a gente precisava ir Pra essas bases de ecologia E depois de fazer Essas bases de ecologia Que a gente ia correlacionar Com o ambiente Certo? Então Por que que a disciplina Se chama saúde ambiental? Então a gente viu que A saúde ambiental São os aspectos Da saúde humana Incluindo a qualidade de vida Os fatores físicos Químicos E biológicos Sociais e psicológicos Que determinam Essa saúde humana Ou seja A saúde ambiental Nada mais é do que A interação direta Entre o meio ambiente E o ser humano A relação que há Entre esses dois É que compõe a saúde ambiental Certo? Então Tudo que a gente faz Vai interferir diretamente No meio ambiente A gente sabe Que hoje em dia Um dos nossos principais Influentes São os agrotóxicos Que tem o intuito De melhorar a produtividade De melhorar É A qualidade dos alimentos Mas na verdade A gente sabe Que acaba acarretando Tanto em malefícios Poluição De lençóis freáticos Poluição Do solo A gente sabe Que também As pessoas que trabalham Diretamente Aplicando esses agrotóxicos Elas também Têm prejuízo A saúde Então tudo isso Gera um problema Na saúde ambiental Vão poder ser assimilados Para essa bactéria Ao mesmo tempo Em que a capacidade Dessa bactéria De converter O nitrogênio atmosférico Em O nitrogênio atmosférico Em amônia Ela também vai fornecer Para a planta Essa fonte de nitrogênio Para que a planta Possa usufruir Certo? Então Na fixação física A conversão Ocorre em decorrência De fenômenos físicos Que são aqui Os relâmpagos Ou as descargas elétricas Certo? Que também conseguem Converter esse nitrogênio gasoso Em amônia Então nós temos Tanto fixação biológica Como fixação física E aqui A segunda etapa Que faz parte Do ciclo de nitrogênio É o processo De amonização Quando os decompositores Atuam na matéria orgânica E liberam o que? Amônia Que a gente viu lá O excreto Da vaca Então Quando entra em contato Com a água Que está presente ali No lençol freático Daquele solo Ela vai acabar Formando o íon amônio Que a gente tem A reaçãozinha De conversão Esse íon amônio Pode ser diretamente Assimilado Por plantas Produtores ali Do local Que vão poder desempenhar Melhor A sua função A sua função Certo? A terceira etapa Para desempenhar Para desempenhar Um processo De síntese De moléculas orgânicas Certo? É o mesmo processo Da fotossíntese Sendo que na fotossíntese A gente tem como fonte de energia A luz solar Enquanto na quimiosíntese A gente vai ter como fonte de energia Os elementos químicos Então ela utiliza Esses elementos químicos Ricos em nitrogênio Para realizar o seu processo De autossíntese De moléculas orgânicas Então os gêneros Das nitrossomonas E das nitrossococos Vão converter Esse íon amônio Em nitrito E os gêneros Das nitrobacter Vão converter Esse nitrito Em nitrato Rapidamente Já que o nitrito É danoso É tóxico O nitrato Pode ser assimilado Facilmente Nos compostos orgânicos Das plantas Certo? E assim A partir do momento É que esses compostos orgânicos São produzidos Porque assimilaram Esse nitrogênio É óbvio Que eles serão repassados Aos demais níveis tróficos A partir do consumo Desses produtores Então a gente tem aqui O íon amônio Sendo convertido Através da oxidação Em nitrito Por sua vez Convertido em nitrato Certo? E por último A última etapa Do ciclo do nitrogênio A gente tem a desnitrificação Lembram? São bactérias desnitrificantes Desnitrificantes Que utilizam O nitrato E transformam Em nitrogênio Gasoso Né? Então a desnitrificação Garante que haja A devolução do nitrogênio Para a atmosfera Então a gente tem aqui O nitrato Certo? É que passa Por essa redução Através dessas bactérias Desnitrificantes Uma reação de redução Gerando O nitrogênio Gasoso Com liberação De água também E energia E aí Esse nitrogênio Gasoso Reincorpora O ciclo do nitrogênio E pode retornar Seja pela fixação Física Ou seja Pela fixação Lá Biológica Das bactérias Rizob Ok? Aí a gente vai iniciar Agora o ciclo Da água Que ele é um ciclo Permanente Né? Porque o processo De transformação Dessa água na natureza De um estado Para outro Seja sólido Líquido Gasoso Ele está acontecendo Constantemente Então esse ciclo Ele é permanente Ele envolve Vai envolver Cinco etapas Principais Que a gente viu em detalhe Ele envolve A evaporação A condensação A precipitação A infiltração E a transpiração Né? Então ele independe Da biota Por que? Porque ele não precisa De um organismo vivo Para que essa água Esteja circulando São processos físicos Que estão constantemente Acontecendo Na troca Desse estado Líquido Do sólido Ou gasoso Certo? Então aqui Lá nos lençóis pré-áticos Ela também vai o que? Vai voltar Para o ar Tanto através Da evaporação Como também Do processo de transpiração Né? Que é o processo Que as plantas Realizam Ok? E agora a gente vai ver Só mais três ciclos Certo? Que é o ciclo Do fósforo Do enxofre E do oxigênio Tá? Então Só um segundo Fica com ela Acho que ninguém mais Vai entrar agora Então O ciclo do fósforo Ele é importante Por que? Porque ele é um elemento Importante para o organismo humano Como a gente sabe Ele compõe os fosfolipídios Que são os componentes principais Das membranas De todas as nossas células Não só das nossas células Como de todos os organismos vivos Ele também vai compor O ATP Né? Não só o ATP Mas todas as moléculas De energia Seja ATP Ou GTP Que vão Ter a capacidade De ter Bastante energia armazenada Nessas ligações De fosfato Certo? E além de tudo isso De compor as membranas Ser uma molécula energética Também vai compor Os ácidos nucleicos Né? A gente sabe Que os ácidos nucleicos São lá o grupo de açúcar A base nitrogenada Por isso também aqui A importância do nitrogênio E também tem o grupamento Fosfato Nesses ácidos nucleicos Então Esse fósforo Ele é presente Principalmente Nas rochas Certo? Esse ciclo Vai ter início Quando esse elemento Se torna disponível Ao meio Por ação de agentes Como o que? Chuva, sol e vento Que nada mais é Que o processo de intemperismo Certo? Essa é a principal forma Com qual o fósforo É liberado no ambiente Então Esse Depois do processo de intemperismo Esse fósforo Ele vai ser liberado Nos lençóis freáticos Né? Vai compor ali Os lençóis freáticos E a partir do momento Em que ele atinge A água Ele pode ser levado A outros locais Também vai ficar Na forma de fosfato Diretamente No solo Né? Depois que é liberado E o fosfato Ele pode ser assimilado Diretamente pelas plantas Da mesma forma Lá Que os O íon amônio E o nitrato Podem ser assimilados Pela planta E também Vai ficar lá Presente Nos solos Podendo ser Arrastado A outros locais Ok? Então a gente vê aqui Principalmente a liberação De fósforo Através do processo De intemperismo De rocha Certo? Então a liberação Desse fosfato Fica aqui presente No solo Alguma parte Será perdida Por lixiviação Ou seja Vai entrar Nos lençóis E vai irrigar Outros locais Podendo desaguar Em lagos Ou rios Certo? Também a gente tem A liberação De fosfato Diretamente Através de organismos Vivos Como o processo De decomposição É mais uma forma De retorno Desse íon Fosfato Mas a Liberação Principal Desse íon É através De intemperismo De rocha Certo? Então todo esse fosfato Tanto pode ir Para o meio aquático Como pode ser incorporado Assimilado Pelos vegetais Que são os produtores E esses produtores Podem então Passar a ser Consumidos Pelos demais Níveis tróficos Repassando assim Esse fósforo Que foi incorporado Certo? E assim se dá O ciclo do fósforo A gente viu também Nas aulas Que esse íon fósforo É o íon que mais circula Que tem um ciclo mais longo Por que? Porque justamente Ele engloba Todos os pontos De um ecossistema inteiro Então ele pode Ficar circulando Naquele ecossistema Por décadas Centenas de anos E até milhares Por que? Porque ele pode Se depositar Na região aquática Ou ele pode Ficar aqui Depositado No solo E depois ele ser Reincorporado Reassimilado Por outros organismos Vivos Certo? Já que o ciclo Do enxofre Ele vai ter também Dois reservatórios Um maior Da mesma forma Que o fósforo E se encontra Nos sedimentos Da crosta terrestre E outro menor Que se encontra Na atmosfera Então O enxofre Certo? Que está armazenado Na forma de minerais Sulfato Ele vai ser liberado Com o intemperismo Com a erosão E vai poder ficar Igual o fósforo Dissolvido Na sua forma De sulfato Que pode ser Assimilado Diretamente Pelos vegetais Ou ele pode ser Listiviado Para outros locais Certo? Ou mesmo Ficar ali armazenado No solo Até que seja Incorporado Por algum produtor E na atmosfera Ele vai existir Combinado Com o oxigênio Principalmente Formando dióxido De enxofre Certo? O ácido sulfídico Que fica lá Que causa também Outro tipo De chuva ácida Não relacionado Agora ao carbono Mas ao enxofre E a mais comum De acontecer É a chuva ácida O principal componente Que interfere No ciclo do carbono Também são as emissões Através dos combustíveis fósseis Porque eles liberam Uma quantidade Muito grande De enxofre Na atmosfera Que vai causar Essa combinação Com Com a água Que existe Condensando e gerando Essa chuva ácida Certo? Então a formação Da chuva ácida Devido a esse acúmulo E é o principal Interferente Do ciclo do enxofre Então a gente vê aqui A gente tem liberação Emissão de enxofre Também pelas atividades vulcânicas Como do carbono, né? Só que essa liberação É muito menor Do que comparada Com a liberação Que de fato É o que compõe A carga química Do enxofre Nos ecossistemas É pelo intemperismo Das rochas, né? Que é o A base maior De fonte desse enxofre Então a gente tem aqui A deposição, né? O intemperismo Que vem ter A liberação desse enxofre Que vai poder ser Assimilado, né? Pelos vegetais Também o processo De decomposição Libera o enxofre Assim como A gente vê aqui, ó O principal É Interferente Do ciclo do Obrigada Do ciclo do enxofre São os combustíveis fósseis Que vão liberar O dióxido de enxofre, certo? E esse dióxido de enxofre Vai interferir Na composição atmosférica Então o ciclo do enxofre Basicamente Depende Do intemperismo Das rochas E Da emissão de gases Através principalmente Dos poluentes, certo? Por último A gente vai ver aqui O ciclo do oxigênio Pra gente terminar Essa aulinha de Revisão Pra na próxima semana A gente ver Sucessão ecológica Daqui a pouco Eu converso com vocês Vamos terminar logo O ciclo do oxigênio Pra gente encerrar Então Na respiração celular A gente vai utilizar O oxigênio E liberar o CO2 O gás carbônico Que também tem Na sua composição O oxigênio O oxigênio Também é utilizado Nos processos De decomposição E combustão Não apenas utilizado Ele é essencial Para que esses processos Ocorram E também No final desses processos É liberado O gás carbônico É liberado Água Que também tem Oxigênio Em sua composição E A gente também tem Sob a ação Dos raios ultravioletas A formação Do ozônio Lá na atmosfera Que é o que nos protege Da incidência Dos raios Ultravioletas Certo? Então A gente tem Todas essas fontes E todos esses meios De recirculação Desse átomo De oxigênio Então A gente vê A gente tem aqui A água líquida Esse oxigênio Pode ser absorvido Por essa planta O processo De decomposição Vai liberar oxigênio O processo De combustão Que não está aqui Representado Ele também Necessita Do oxigênio Para que possa acontecer Principalmente O processo De respiração É o que é O mais cíclico Dentro do ciclo Do oxigênio Que é a inspiração Do oxigênio E a liberação Do gás carbônico Certo? Então A gente tem A formação Desse ciclo Do oxigênio Que é essencial Porque sem o oxigênio Na sua forma Gasosa Certo? Não há vida Para nenhum Dos organismos vivos Então Ele é essencial Para o funcionamento De todo um ecossistema Então Creio que a gente Encerrou Nossa revisão Certo? Encerramos Aí o que eu Ia falar com vocês Deu certo? Deu para ouvir? Foi tranquilo? Pronto, ótimo Aí na próxima semana Vamos começar Sete e meia mesmo Certo? A aula está sendo gravada E eu vou agora Fazer o upload No youtube Certo? Eu vou colocar lá No youtube Agora Isso Vou colocar no youtube Essa mesma aula Com a interação De vocês No meio mesmo E vou colocar lá No youtube Tá bom? Aí outra coisa Que alguns professores Da enfermagem Colocaram Mas não sei Se vocês vão querer Alguns professores Não vão dar aula Sim Certo? Ao vivo Eles vão gravar E já postar No youtube E vocês vão Acessar apenas A aula gravada Não vão ter que Estar ao vivo Na aula Certo? Então Se vocês preferirem Eu posso gravar E já disponibilizar Direto no youtube Não precisar Que vocês estejam Aqui direto Mas aí É de uma preferência De vocês É vocês quem escolhe Ok? Pronto Tá certo? Ok Pronto Tá certo Então Eu vou gravar Eu vou gravar Né? Pelo Pelo Ah O estudo dirigido Eu envio pelo whatsapp Pro e-mail Pelo whatsapp Pro e-mail A aula não dá pra enviar Porque é muito grande Isso Pronto Pronto Pois pronto Então a gente fica Marcado Pra próxima Semana agora Certo? Combinado? Obrigada por vocês terem participado Agora Manda Manda o slide também Pode deixar Isso Responde O e-mail Que eu vou Que eu vou colocar lá Além disso A gente tem também O que? A poluição do ar Né? A gente sabe A gente viu aí Com esse problema Do coronavírus Todas as regiões Do mundo Tiveram uma melhora Substancial Da poluição A gente viu Os canais de Veneza Sabe-se que o ar Lá do Japão De Nova York Todos os Estados Unidos No geral melhorou Muito Só pela questão Da gente não estar Expondo tanto Esses ambientes Aos Veículos Ao funcionamento Das indústrias Que liberam Tantos poluentes Então é a nossa ação Mais uma vez Gerando impactos No meio ambiente Da mesma forma Que a falta Do saneamento básico Né? Também Que é Apenas a remoção Do lixo gerado Também vai causar Problemas Para as pessoas Que não tem acesso A esse saneamento Doenças Também são causadas Ou seja Um problema ambiental Que acarreta Em problemas Na saúde humana A gente tem O descarte inadequado De resíduos químicos Né? Que também vão poluir Como os agrotóxicos As regiões E também vão causar Problemas de saúde Para nós E a gente tem Devido também A que se enquadra Na poluição de ar O aumento dos Da emissão Dos poluentes Né? A gente tá tendo agora O aquecimento global Né? Principalmente O derretimento Das geleiras E aí a gente vê Aqui essa imagem Que afeta Não só A fauna Né? As geleiras Mas principalmente A fauna Os animais Que estão ali E acabam tendo O seu ecossistema Todo desequilibrado Então Medidas importantes Devem ser tomadas Né? Pelos governos Como o fortalecimento De pessoas treinadas A realização De ações minimizadoras Desses impactos Que é o que a gente vai ver Eu não sei se vocês Lembram o que eu falei Na segunda fase Da disciplina Que é onde a gente Vai entrar mais Na parte de saúde Ambiental De fato Certo? E aí a gente vai ver Como tem que se fazer Para cuidar da saúde E dar uma qualidade De vida maior Aos seres humanos Dentro dos seus ecossistemas Também a elaboração De políticas públicas Leis Certo? Que se insiram E definam melhor As questões Da saúde ambiental Só que Para isso Novamente Repetindo A gente precisa Entrar onde Primeiro? Para conhecer a base De tudo isso Como é que isso funciona Por que Que uma interferência No meio ambiente Vai gerar uma interferência Diretamente No ser humano Porque a gente Precisa Compreender Como funciona A ecologia E o ecossistema Como um todo Certo? Então foi aí Que a gente Passou A compreender melhor A definição De ecossistema Que é um espaço Onde vivem De forma particular Organismos vivos Dentre esses organismos vivos Estamos nós Os humanos Que interagem entre si E estabelecem Conexões com o meio ambiente Por meio de processos físicos Ou químicos Então o que é que a gente Entende por um ecossistema Um ecossistema Para ele funcionar Ele precisa de que? Ele vai precisar De uma fonte de energia E a gente viu Que essa fonte de energia Ela vem Sempre De onde? Dos produtores Que sejam Sejam os produtores Fotossintetizantes Ou aqueles quimios Sintetizantes Que pegam a energia da luz E convertem Em moléculas Orgânicos Ou pegam a energia De elementos químicos E convertem Em compostos orgânicos Certo? Então o ecossistema Precisa dessa base Dessa fonte de energia Além disso Para funcionar O ecossistema Vai precisar de que? Ele vai precisar Armazenar Essa energia Que ele vai absorver Certo? E além de armazenar Ele tem que ser capaz De transferir Essa energia Que ele absorveu Como é que Essa transferência Acontece? Através da alimentação Que a gente viu lá Os diversos níveis Certo? Tá ruim a imagem? Deu certo? Tá ok Pronto Então essa transferência Consiste em que? Consiste justamente Na alimentação Que é o processo Da cadeia alimentar O produtor Serve de alimento Para o próximo Consumidor primário Que servirá de alimento Para o consumidor secundário Que vai servir de alimento Para o terciário E é assim que há A transferência Dessa energia E todos esses níveis Vão passar Por qual nível? O nível dos decompositores Para devolver Essas moléculas orgânicas Ao ambiente E aí o ambiente Poder Reciclar Essa energia Certo? Ou seja É Um ciclo Então todo ecossistema Mantém processos Cíclicos Ok? Então Em cada ecossistema Esses ciclos São formados Por várias populações De espécies diferentes Né? Tem diferentes competências Necessidades E funções Então a relação Estabelecida Por estas categorias É a chamada Cadeia alimentar E a cadeia alimentar É um processo de que? De troca E um fluxo constante De matéria E energia Como a gente acabou de falar É a transferência Dessa energia Através Da alimentação Né? São a O repasse Desses compostos orgânicos E o que é a cadeia alimentar? A gente vê aqui Né? Os exemplos Cadeia alimentar É a forma mais simples De representar Um ecossistema Então a gente tem Todas estas cadeias O produtor Né? Que aqui no caso Todos são seres Fotossintetizantes E ai a partir deles Nós vamos ter O consumidor primário Que vai poder servir De alimento Para o consumidor Terciário E assim sucessivamente E todos esses vão culminar Em quem? Na decomposição Né? Para que esse ecossistema Mantenha o seu processo cíclico Certo? Então a gente pode concluir o que? Que o essencial A vida contínua De um ecossistema Não é função De um único organismo Ou espécie Mas sim do sistema Ecológico como um todo Certo? Então eles vão atuar Em torno de diversas Cadeias alimentares Cadeias alimentares Quando a gente fala De ecossistema Eu disse para vocês A gente fala principalmente Em relação a teia alimentar Como a gente viu Na figura anterior Uma cadeia alimentar Ela não tem a capacidade De mostrar a complexidade Que existe em um ecossistema Então ela é uma representação Mais simples Que representa a troca De matéria e energia Entre os seres vivos Mas ela não consiste Na realidade Do que é o funcionamento De um ecossistema Não dá pra ver Não dá pra ver É... Tá dando pra ver É porque aqui É porque aí Tá com delay Mas aqui eu tô na conversa E tá dando pra ver Certo? Então vamos lá O que são essas cadeias Essas teias, né? Que representam melhor O funcionamento De um ecossistema São a união De várias cadeias Em uma rede Porque como a gente viu O coelho Ele não vai compor Naquela cadeia Apenas aquela cadeia alimentar Ele faz parte De toda uma rede alimentar Ele é fonte De vários outros Consumidores secundários Então a gente vê aqui Que a teia Ela é bem mais ampla E complexa Do que uma cadeia E representa muito melhor Um ecossistema Certo? Portanto A teia alimentar Vai nos mostrar o que? Que as relações Entre os seres vivos São muito complexas, né? A cadeia Ela vai revelar Apenas um aspecto Da troca de matéria E energia A teia não Ela vai integrar Tudo isso Em uma única rede Os seres humanos Por exemplo Fazem parte De uma gigantesca Teia alimentar Por quê? Porque a gente pode Transitar, né? Entre os mais diversos Níveis tróficos Nós podemos ser Consumidor primário Secundário Terciário E assim sucessivamente Como também vamos todos Finalizar Nos decompositores Então Por isso que a gente Faz parte de uma teia Alimentar Para compor O ecossistema Que a gente está inserindo Certo? Então Dessa primeira aula Deu para fazer Uma revisãozinha legal Lembrar de cadeia De teia E ecossistema Tá ok? Ok? Massa! Show de bola Pronto! E aí a gente vai Entrar agora Na nossa segunda aula Que foi a aula De pirâmides ecológicas Então A gente viu agora Que a gente tem Um ecossistema Que a melhor forma De avaliar Esse ecossistema É estudando As teias alimentares Que compõem esse ecossistema E uma das formas De ajudar a compreender O funcionamento Dessa teia Ou dessa cadeia alimentar Dentro de um ecossistema É a representação gráfica Dessas cadeias ou teias alimentares E essa representação gráfica É o que a gente chama de pirâmide ecológica E essa pirâmide ecológica Ela vai representar níveis tróficos diferentes De organismos Com base na sua posição ecológica Ou seja Do produtor até o consumidor final E vai mostrar o número de organismos Quando a gente tem uma pirâmide de número Ou então a biomassa desses organismos Que é aquela matéria orgânica Matéria orgânica viva Que tem dos organismos Naquele local Ou até mesmo A produtividade Ou seja Quanto daquela matéria orgânica Que é consumida No nível trófico superior Vai ser de fato assimilada Ou seja Qual é a quantidade de energia Que de fato é repassada Então todos esses pontos Podem ser analisados Através das pirâmides ecológicas Então a gente tem 3 tipos de pirâmides Que a gente viu A gente tem as pirâmides de biomassa As pirâmides de energia E as pirâmides de números Então as pirâmides de biomassa Elas nos mostram o que? A quantidade de biomassa Presente por unidade diária Em cada nível trófico E o que é a biomassa? Nada mais é que a quantidade de matéria orgânica É o peso Na maioria das vezes Lembra que eu ficava repetindo para vocês? Essa análise da pirâmide de biomassa Dessa quantidade de biomassa É feita através do peso seco Certo? Então pega-se o organismo Faz a secagem para que se perca toda a água E fique apenas a matéria orgânica E aí a gente obtém Esse material orgânico E consegue de fato Ter a quantidade de biomassa Naquela determinada área E a gente tem como característica Da pirâmide de biomassa Que ela pode se comportar Como uma pirâmide vertical E uma pirâmide invertida Qual é a diferença entre essas duas? Que a gente viu Na pirâmide vertical A gente tem uma base maior E um topo mais estreito Ou seja A quantidade de biomassa De matéria orgânica Da base Ou seja Dos produtores É bem maior Do que o último consumidor Dessa cadeia alimentar Então ela vai ter Uma posição vertical Enquanto No caso da pirâmide de biomassa invertida A biomassa do topo Do último consumidor Vai ser maior Do que a biomassa Do produtor Então a gente tem uma pirâmide invertida Na maioria das vezes Isso acontece quando? Na pirâmide vertical Terrestre A gente tem A gente tem Na maioria dos ecossistemas Terrestres Certo? Que é quando a gente tem Uma ampla quantidade De gramíneas Ou de plantas Certo? Então acaba por esse peso seco Essa matéria orgânica Assimilada Sendo maior Sempre nos produtores Enquanto a pirâmide de biomassa invertida É mais característica Dos ecossistemas aquáticos Por que? Porque os ecossistemas aquáticos Os produtores lá São o que? As algas Os fitoplanctos Que são microscópicos Automaticamente Se eles são microscópicos O peso seco A biomassa Que eles produzem É muito baixa Enquanto o último consumidor Lá Do Da cadeia alimentar Do ecossistema aquático Pode ser um tubarão Uma baleia Que tem Uma biomassa Uma quantidade de composto De matéria orgânica Muito maior Então normalmente Essa pirâmide Vai ter esse formato invertido Certo? Então a gente vê aqui Um ecossistema terrestre Em uma área Um metro cúbico A gente tem o que? O peso De mil Dez mil gramas De gramíneas Nessa área E a proporção Nessa mesma área De gafanhoto Vai diminuindo Essa matéria orgânica Até finalizar aqui Tendo apenas dez gramas Porque só tem uma Uma águia Pra se alimentar De todos esses Desses sapos Que formam cem gramas De biomassa Certo? Então normalmente A pirâmide de biomassa De ecossistema terrestre Se comporta Dessa forma vertical Enquanto a gente vê aqui ó Justamente a pirâmide de biomassa Invertido Em um ecossistema aquático Aqui a gente tem Os fitoplancton Certo? Que tem uma biomassa Muito menor Que vão alimentar Esse consumidor primário Que são peixes Também menores Que vão alimentar Peixes bem maiores Que tem uma quantidade De biomassa Muito maior Certo? Então Já a pirâmide de energia A gente viu Ela representa a quantidade De energia Ou seja Produtividade Além disso Ela também vai representar Acabar representando A perda dessa energia Certo? Porque ela mostra A taxa de transferência De energia Em cada nível trófico Então Ela vai ser a mais adequada Para comparar Os papéis funcionais Dos níveis tróficos Em um ecossistema Por quê? Porque ela mostra A realidade Né? Ela considera Não apenas o fator A alimentação Mas ela considera Todos os outros Processos Metabólicos Que Que aqueles animais Também realizam Que é justamente A perda dessa energia Então Por isso É que ela vai ser Adequada Para comparar Os papéis funcionais Dentro de um ecossistema E normalmente A pirâmide de energia É considerada A ideal Para os estudos Então O que é que acontece Dentro de uma pirâmide De energia A medida Que o nível trófico Vai aumentando Ou seja Produtor Consumidor primário Secundário Terciário E assim sucessivamente A medida Que ele aumenta O fluxo de energia Diminui Por quê? Por quê? Porque O produtor Ele vai assimilar Toda a energia Da luz solar E produzir sua matéria Orgânica E perder um pouco Dessa energia Na respiração O próximo nível trófico Que é o consumidor primário Ele vai ter que consumir Muito mais plantas Para obter a mesma Quantidade de energia Por quê? Porque além De ele perder Na respiração Ele perde em todos Os outros processos Metabólicos Que são muito mais Complexos Do que o de uma planta E acaba perdendo Muito mais energia Nesse fluxo Então A medida que vai Aumentando o nível trófico Esse fluxo de energia Vai diminuindo O que é que isso Vai acarretar? Vai se necessitar A medida que o nível trófico Aumenta De mais alimento Para obter a mesma Quantidade de energia Se eu sempre Vou precisar Obter mais Alimento Do nível trófico Anterior O que é que Eu vou ter sempre? A minha base De baixo Do meu nível trófico Abaixo de mim Ela vai ser Sempre maior Se ela vai ser Sempre maior A pirâmide de energia Vai ser sempre o que? Vai ser sempre Vertical Certo? Então por isso Também que a pirâmide de energia É sempre vertical Ok? Aqui a gente vê Justamente uma pirâmide de energia Em que a gente tem O nível dos produtores Uma pequena perda de energia Aqui em laranja Para a respiração O consumidor primário Vai ter que consumir Mais produtores Para poder obter A mesma quantidade De energia E tem uma perda Muito maior Em comparação De energia Do que os produtores Por que? Porque além da respiração Tem todos os outros Processos metabólicos Que realiza Automaticamente Se ele perde Muito mais energia Ele também vai ter Muito menos energia Para transferir Para o outro nível trófico Nível trófico acima Então esses próximos Consumidores Também vão ter que Consumir muito mais Do nível trófico anterior Para obter a mesma Quantidade de energia Certo? E assim sucessivamente Compreendido? Ok Então É essa base Da pirâmide De energia E desse fator De sempre se necessitar De mais alimento Para obter a mesma Quantidade de energia Que vem o conceito Da bioacumulação Certo? Porque A gente inicia Num local contaminado Com algum composto Tóxico A gente tem O produtor Consumindo esse composto A níveis baixos Mas o próximo nível trófico Para obter uma quantidade De energia adequada Vai precisar consumir Vai precisar consumir Não apenas um Elemento do produtor Mas vários Ou seja Ele vai acumular No seu organismo Vários níveis Vamos supor Que ele coma Oito produtores Então ele vai somar Oito níveis tóxicos Para ele Da mesma forma Que o próximo nível trófico Vai precisar consumir Que o zooplankton Dez vezes Então se cada zooplankton Tem oito níveis tóxicos Então no próximo O próximo consumidor Vai consumir dez Então ele já vai ter Oitenta vezes O nível tóxico Do início Então a medida Que esse consumo Esse nível trófico Vai aumentando Essa bioacumulação Tóxica Também vai aumentando E é através Da pirâmide de energia Que a gente consegue Compreender Por que esse processo acontece Certo? E por último No nosso estudo A gente viu A pirâmide de números Que é a mais simples E ela é Uma representação gráfica Do número de indivíduos Que existe Por unidade de área Certo? Então a gente vê Essas duas pirâmides Da mesma forma Que a pirâmide de biomassa A pirâmide de números Ela pode ser vertical E invertida Então a gente vê Que a pirâmide vertical Aqui A gente tem Uma quantidade De graminhas Um número de graminhas Maior Que o próximo nível trófico E aí Assim sucessivamente Vai diminuindo A quantidade De consumidores À medida Que o nível trófico aumenta Da mesma forma Que pode acontecer Uma cadeia alimentar Que existe Em uma única árvore Então Como é numeral A gente tem uma árvore E nessa árvore O consumidor primário São vários Centenas de cupins E o consumidor Outro consumidor Dessa árvore São milhares De protozoários Certo? Então esse número Vai aumentando Então a gente já viu Que pirâmide de biomassa E de números Pode ser vertical E invertida Enquanto a pirâmide De energia Só pode ser vertical Ok? Deu para finalizar Aí a partezinha De pirâmides Massa Lembraram, né? Ótimo E eu queria dizer Outra coisa para vocês Que eu esqueci Lembra que a gente tinha Marcado os seminários E tudo Distribuído os temas De sucessão De relações, né? Então eu vou dar essa aula Para vocês, tá? Porque devido a tudo Que está acontecendo E pelo que eu estou vendo A gente não vai voltar Tão cedo, né? Acho que deve voltar Quem sabe No próximo semestre Mas esse semestre Acho que não retorna Então Como nós não Vamos ter avaliação, né? Pelo menos até o momento Não podemos ter avaliação Então eu vou dar Essas aulas para vocês Para que vocês Tenham contato Com o conteúdo, certo? De sucessão ecológica E de relações Ecológicas, certo? Então os seminários Espero que vocês Não tenham feito Para não ter perdido Tanto tempo Então vamos lá Então a gente vai entrar Na última aulinha agora, certo? Que é a aula Dos ciclos biogeoquímicos Quando eu terminar essa aula Eu vou cadastrar ela Fazer o upload Do que eu estou gravando Aqui no YouTube Então vai levar Vai levar um pouquinho De tempo Se vocês puderem avisar Os colegas que não Entraram online Para que eles possam Esperar um pouquinho, né? Porque eu acho que vai levar Um pouco de tempo Já que tem Algum tempo Que está gravando já Então vai levar um tempinho Para fazer o upload No YouTube Aí depois eu compartilho O link com a Cherlinha E também mando para o e-mail Como eu mandei o link Da aula também Para o e-mail, certo? E nas próximas semanas Vão ser assim Eu encaminho para ela Que ela manda no grupo Mas também mando para o e-mail Para quem não tiver acesso Ao grupo Ou alguma outra coisa, certo? Então vamos lá Vamos começar aqui Os ciclos Então A gente estava analisando Os ecossistemas O funcionamento deles E a representação deles Através das pirâmides E para o constante provimento Do fluxo energético Ou o fluxo da matéria orgânica Da biomassa Esse fluxo contínuo e intrínseco De biomassa e matéria Vai ser necessário E os principais componentes Que fazem parte Dessa troca Desse fluxo São quais? Carbono Nitrogênio Fósforo Enxofre Oxigênio A água Certo? Então todos esses ciclos Desses elementos Eles estão intimamente conectados Certo? Então nos ciclos Os elementos químicos Absorvidos pelos organismos Passam pela cadeia alimentar E retornam Tanto ao solo Como ao ar Como a água Através dos mecanismos Como respiração Excreção Decomposição Os principais ciclos São o ciclo do carbono Que a gente acabou de ver Que os principais elementos Que compõem a matéria orgânica Não são esses? Então os principais ciclos Que a gente conhece No nosso planeta São o ciclo do carbono Do nitrogênio Da água Do oxigênio Do fósforo E do enxofre Então O ciclo do carbono Como a gente já viu É essencial Para a sobrevivência do planeta Uma vez que o que? A gente sabe Que o carbono É o elemento Que faz parte da estrutura De todas as moléculas orgânicas Ele é a base De todos os hidrocarbonetos Seja aminoácidos Ácidos nucleicos Todas as moléculas Tem o átomo de carbono Devido a sua Tetravalência Que consegue se ligar A vários outros elementos Então isso torna ele essencial Na composição da nossa matéria orgânica Então o ciclo do carbono É dividido em dois ciclos Que vão ocorrer Em velocidades distintas O ciclo geológico E o ciclo biológico Do carbono Então O ciclo geológico Do carbono Ele vai ocorrer Englobando quais esferas O ar Ou seja A atmosfera A terra Certo Que é a litosfera E a água Que é a hidrosfera Então o carbono Vai circular Entre todos esses âmbitos Através de que? Quando a gente fala Do ciclo do carbono Na forma geológica A gente pensa logo em um vulcão Emissões de gás carbônico Através da atividade vulcânica A gente pensa A nível de litosfera O intemperismo Que acontece nas rochas Também a liberação De carbono Principalmente na forma De carbonato E esse carbono É liberado A partir do momento Em que esse carbono Sofre A liberação Através do intemperismo Ele é liberado No solo Ele vai fazer parte Também de que ponto? Dos lençóis freáticos Né? Esses lençóis freáticos Também vão desaguar Em determinados locais E aquele gás carbônico Que está presente Lá na atmosfera Também pode Se condensar Com a água Formando o que? O ácido carbônico Né? Que gera a nossa chuva Um dos tipos De chuva ácida Então todas Essas são as formas Que o carbono Circula Dentro do ciclo geológico A partir do momento Em que esse carbono Também integra Todos os outros âmbitos A chuva ácida Também pode fazer o que? Também pode fazer O intemperismo Não só O intemperismo mecânico Mas o intemperismo Através da água Também Então todos eles Funcionam De forma cíclica Certo? Mando sim Eu estava digitando Mando sim Mando Mando todos E aí O ciclo biológico Ele vai englobar O que? Ele vai necessitar O que? Ele não vai necessitar Dos âmbitos lá Físicos Propriamente Né? Mas ele vai Ele depende Diretamente Dos seres vivos De que forma? Que forma a gente Obtém o carbono? A gente sabe Através da respiração Né? Do processo de respiração A gente libera O gás carbônico A gente tem também O processo de fotossíntese Também faz parte Do ciclo do carbono Onde as plantas Captam esse gás carbônico Do ar E liberam oxigênio No ar Então é também Faz parte Desse ciclo Do gás carbônico A gente sabe Que através da poluição Aqui a gente vê Tanto indústrias Como os carros Tem uma liberação Muito grande De CO2 E esse fator De poluição É o principal Interferente Do ciclo do carbono Que acaba Por alterar Esse ciclo Causando determinados Problemas Como a gente viu Da chuva ácida Pelo excesso De gás carbônico Que é liberado Por ação humana A gente acaba Condensando mais Gás carbônico Com água E ocasionando mais Eventos de chuva ácida Além disso A gente tem O processo De decomposição Que também É realizado Por organismos vivos E esse processo De decomposição Libera Gás carbônico Também Nesse processo Além de liberar O gás carbônico Também Produz Moléculas Orgânicas Ricas em carbono Que vão contaminar O que? Os lençóis freáticos E se espalhar Certo? Então o ciclo biológico Ele depende Das ações Dos seres vivos Tá baixo? Eu tô falando Bem altão Será que não dá Pra aumentar não? As vezes quando coloca O fone de ouvido Se tiver Se for no celular Ou até no notebook Coloca o fone de ouvido O áudio melhora Um pouquinho Qualquer coisa Faz o teste Mas vou tentar falar Mais alto Então Esses são os dois Componentes principais Do ciclo do carbono Né? Então a gente vê aqui No ciclo geral A gente tem A gente tem Na parte geológica A emissão de carbono Ali Pela atividade vulcânica Nós temos A liberação De gás carbônico Por indústrias Carros Pelos gases emitidos Pelos animais Certo? A gente tem A gente tem essa liberação Pela respiração Das pessoas A atividade De decomposição Lixo O que? Saiu Não É porque saiu e entrou Sem querer Então Essa atividade Quando a liberação Para o ar A condensação Com água E o retorno Desse gás carbônico Para a terra Através das chuvas ácidas Certo? Então Há esse ciclo De vida E retorno Constante O que mais interfere Como eu falei Aqui A poluição Certo? Ciclo do carbono Moleza Né? E aqui A gente vai iniciar O ciclo do nitrogênio Que é o ciclo Um dos mais importantes Devido a sua complexidade Certo? Que a gente vê Em mais detalhes Tá? Ele é um nutriente Essencial Para os organismos Vivos Porque ele vai Compor as proteínas Os ácidos nucleicos Certo? Então Quatro processos Estão envolvidos No ciclo Do nitrogênio A gente viu A fixação A harmonização A desnitrificação E a nitrificação Certo? Então a gente viu Nessa figurinha A gente tem aqui A fixação Do nitrogênio Atmosférico Que não pode ser Absorvido Diretamente A gente tem a fixação Do nitrogênio Pela ação De atividades físicas Que são os relâmpagos Ou as descargas elétricas Então a gente fixa esse nitrogênio Na forma de amônia Certo? E além dessa fixação física A gente também tem a biológica Que é Através da bactéria fixadora de nitrogênio Que são as bactérias de qual gênero? Bactérias do gênero risóbio Certo? Elas tem essa capacidade De fixar O nitrogênio atmosférico Em amônia Segunda parte A gente tem a Amonização Né? Que a gente tem O processo aqui De decomposição Ou excreção Que libera Amônia Essa amônia Quando entra em contato Com a água Que existe No solo Ela passa a ser convertida Em íon amônio Né? Que é o NH4+, Então esse íon amônio Pode ser assimilado Pelas plantas Diretamente E assim incorporado Nas moléculas Que a gente diz Proteínas Ácidos nucleicos Aí A terceira fase Né? Do ciclo do nitrogênio É a nitrificação Em que a gente tem Essas moléculas De íon amônio Aqui Podendo ser Convertidas Em nitrito E depois Convertidas Em nitrato Esse nitrato É facilmente Assimilado Também pelas plantas Certo? Tanto o íon amônio Como nitrato Tem uma grande Facilidade de absorção Enquanto o nitrito É rapidamente Convertido Pelas bactérias Nitrificantes Em nitrato Devido a sua toxicidade Certo? E por último A gente tem a desnitrificação Através das bactérias Desnitrificantes Que vão pegar Esse nitrato Aqui que está presente No meio E vão reconvertê-lo Em nitrogênio gasoso Que ele é o principal componente Né? Do nosso ar É o mais abundante Então ele está sempre Retornando Para Também A atmosfera Além de vir Compor Os compostos orgânicos Certo? Então a gente tem essas Quatro etapinhas Então a fixação Mais especificamente Ela pode ser realizada Como a gente viu Por bactérias Do gênero risóbio Né? Essas bactérias Elas se associam As raízes das plantas leguminosas Numa relação O que? Que a gente vai ver mais na frente Uma relação Mutualística Onde ambos Adquirem vantagens Essas bactérias Quando se associam As raízes das leguminosas Elas conseguem Ter acesso A seiva Dessa planta E através Dessa seiva Obter Os compostos orgânicos Estes compostos orgânicos Vamos lá